Eu creio no Deus Que realiza milagres Eu creio no Deus Que faz o impossível Faz o cego enxergar Paralítico anda Faz o morto reviver Basta somente tu crer Milagres Milagres Esse é o meu Senhor O meu Deus de amor É o Deus de milagres Eu creio no Deus E realiza milagres Eu creio no Deus Que faz o impossível Faz o vento se parar Faz o mar se acalmar Faz o mundo se mover Basta somente tu crer Milagres 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 Esse é o meu Senhor O meu Deus de amor Milagres 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 Esse é o meu Senhor Esse é o meu Senhor O meu Deus de amor O meu Deus de amor É o Deus de milagres 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 É o meu Deus de amor É o Deus de amor O que é isso?